Eu vou dar a volta por aqui Ó, um tá ali, já vi um Pau quebrou, pau quebrou, pau quebrou Ó Acho que não acertou, galera Eu acho que eu não acertei Eu acho que eu não acertei nele, não sei Quero dizer, ele dá a volta aqui, ó São dois, véi, pá Vai dar a volta Se eu matar um desses caras, eu já tô feliz, velho Juro, mano Se eu matar um só, eu tô feliz Ah não, zumbi Boa, zumbi, vai lá, vai lá, vai lá Será que eu matei o cara? Eu acho que não, véi Ah, enroscou, enrosquei Ó, atrás da casa, lá, ó Ó, tá quebrando ali, véi Achei, vagabundo Bota a cara, bota a cara Vai Que merda que eu fiz, hein, véi Tem um dentro da delegacia, um ali embaixo, véi Ó, vazou um lá, pra lá, pra dentro Vou dentro da delegacia, véi Pode ser em scope, também é foda, né, galera Caraca O pau tá quebrando, hein, galera Ó, ralar Ah, correu, é Caraca, errei feio, mano Vem aqui, seu vagabundo Não queria dar a volta em mim, não Pornal Opa, 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 opa De onde? Safado Passa a bandagem, mano, tem muito cara aqui, galera Meu Deus, véi Eles estão em dois, véi Eles estão em dois, véi Eles estão em dois aqui, véi Dois ou três Servidor tá lagadão, mano Errei feio ali, véi Não é que eu errei feio, mano Tipo assim, galera Eu fiquei com medo De focar em um e o outro vir pra cima na porrada Por isso que eu fiquei meio assim, entendeu Eu fiquei com medo, véi Vou ficar aqui pegando Ai, ai Esse vagabundo, mas eu não posso tirar esse cara de longe, de perto, não, véi Puta que pariu Puta que pariu, o pau tá quebrando, galera O pau tá quebrando aqui, véi Olha ele ali, ó Olha ele ali, ó Mano, o cara tá full loot aquele ali, hein Podia parar bem aqui, ó Tomar um HSzão lindo Mano, eu tenho duas munição, galera Mozinho não tem como trocar nem a pau assim, véi Ah, para, 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 para Para Cadê o cara? Cadê ele, velho Cusão, por que não parou ali, mano, agora Ia dar só um HS Para, filho, vai Olha que eu preciso que você pare ali, véi Tá ligeiro com as minhas costas Mano, o pau tá quebrando aqui, galera O pau tá quebrando, véi Será que ele maluco tá por aqui ainda ou ele vazou? Ó, tem um maluco ali de mochilinha, véi Eu preciso que esse cara... Eu preciso que esse cara pare em algum lugar, véi Aquele carinha de mochilinha tá full loot, véi Eu tô com sede Sai, zumbi do capeta, sai fora, véi Vaza daqui, zumbi Seu vagabundo Ah, tem um cara lá, véi Tá na bosta, esse tá na bosta Ah, vou te pegar, vagabundo Ah, já era, mano Tinha dois tiros, véi Esse cara tudo de automática, eu falei, véi Ai, caceta Mas deu boa, deu boa Tinha dois tiros, véi Tinha dois tiros, véi